Com Jeová não há injustiça Na Bíblia, Jeová deixa muito claro que ele realmente quer perdoar aqueles que se arrependeram de seus pecados. Mas às vezes nós achamos que não merecemos o perdão de Jeová. Vamos ver por que podemos ter certeza que Jeová está sempre pronto a nos perdoar quando nos arrependemos de verdade. Agora, tenham temor de Jeová. Tomem cuidado com o que fazem, pois com Jeová nosso Deus não há injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Jeová é um Deus imparcial e seus julgamentos sempre são justos. Quando Jeová perdoa, ele não olha para a aparência da pessoa, sua riqueza, suas habilidades e nem se ela é muito conhecida. Não podemos obrigar Jeová a fazer nada, nem podemos suborná-lo. E quando Jeová decide algo, ele não se deixa levar pelas emoções. Jeová entende tudo sobre nós e as nossas circunstâncias. Por isso, não temos dúvidas de que ele é o melhor juiz que existe. As escrituras hebraicas deixam claro que o perdão de Jeová é sem igual. Em alguns casos, foi usada uma palavra hebraica que, de acordo com o dicionário bíblico, se usa exclusivamente para descrever o perdão que Deus concede aos pecadores. Esse dicionário também diz que essa palavra nunca se refere ao perdão que um humano pode conceder a outro. O perdão humano é inferior e limitado em comparação com o perdão de Deus. Só Jeová tem a autoridade para perdoar completamente um pecador arrependido. O que aprendemos até agora sobre o perdão de Jeová? Como vimos, o perdão de Jeová não depende da seriedade do pecado. Também vimos que Jeová é nosso Criador, nosso Juiz e aquele que deu as leis que seguimos. Por isso, ele está na melhor posição de decidir se alguém deve ser perdoado ou não.